Alô, 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 Euclides da Cunha Avisa que o HC chegou Vai tomar cachaça, puxa 10, Juá Procurei Meu amor, amor, minha cara preta Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Quer ser meu par, procure entender Nem se voar Nem se voar Sonha, eu quero ouvir a galera de Euclides da Cunha Que tem fé em Deus comigo Só você Vai valer a pena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Aqui a sofrência é garantida Eu sou Heitor Costa, paz, chorando seu coração Tá batendo o paletão Oh, 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 oh Estou Tá batendo o paletão Quer ser meu par Procure Eu sem você já não vou Eu sem você já não vou Eu sem você já não vou Sonha Joga baixinho minha banda Deixa no peito da galera Eu sou o pássaro noturno Eu quero saber se alguém aqui em Euclides da Cunha quer ser meu pai essa noite Hoje é tudo nosso Vai valer a pena Viver meu roteiro Já foi, já foi, segura Uma camisa esconde um peito arranhado Um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro Que cabelo Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi Meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Essa é a seresta do HC 3, 3, 0, 0, vá Pra bater no paletão Oh, 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 oh Estou Uma camisa esconde um peito arranhado Um arrependido vai entrar no carro Com a aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga, agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro E cabelo, no caminho da bota Meu telefone toca, tô chegando E no trajeto apagando as mensagens Arrumando a posição do banco Mas a conversa na garota Quando ela me recebe, eu tô com saudade E toda preocupada, perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho minha banda Sentimento, meu filho E o meu drama Mas a conversa na garota Quando ela me recebe, eu tô com saudade E toda preocupada, perguntando como foi O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Eu sou o Heitor Costa Apaixonando seu coração Pela primeira vez em Euclides da Cunha Hoje o visual tá diferente Hoje o HC Tá com o cabelo pra trás E pegada é essa, hein, meu filho Puxa 10 Puxa 10, ó Que era pouco, tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu de coitado Sou eu e que não tem mais dor Não tem mais dor Só uma história em mim Beijando outras vozes Nas minhas doidadas No meu celular vibrar Com a notificação Canta, canta, vai, vai Já me imaginou se vazar Que se há de um Deus chorando Que se há de um Deus chorando Querendo voltar Que não aguenta mais Fazer outra me beijando Do jeito que os paredões gostam É a qualidade dos paredões É o HC Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu de coitado Sou eu e que não tem mais dor Só estou eu e lá e voltam Só uma história em mim Para as minhas doidadas Do meu celular vibrar Com a notificação Já imaginou Se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Aumenta o geral aqui Já imaginou Se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais ver outra me beijando É a qualidade dos seus paridões É o HC pela primeira vez em Euclides da Cunha No Arraiá do Clube Aqui é um sucesso atrás do outro Sem tirar de dentro e sem enrolação Ó, vou gravar aí Senta aqui Porque eu quero conversar com todas as suas personalidades Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é, quando cê desce o ensaio Então você adivinistava três, quatro vezes o tempo, HC Agora eu quero falar com você Eu tava comigo Me dava, te amo Falava de filho Meu parceiro louquinha de divulgações Eu tava sentindo Me dava que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interno Sua louca! Porque eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Vou terminar no conto das suas partes A que me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Vira e não sabe Pra bater no paredão Agora eu quero falar com você Eu tava comigo Me dava, te amo Falava de filho Eu amava sentindo, mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Sua louca! Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Com tu racista, sua covarde Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô perguntando contra essas partes A que me traia que é solteira que cê não foi mulher De verdade Eu quero você pra amar o resto da minha vida Eu quero que tudo Pra cima vai! Em direção Pegar suas coisas e vem morar em Aracaju Vem morar comigo minha filha Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens cara De tudo que eu sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Você quer? 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 Mas olha nós Nós dois Somos humanos Sorrinhos Mas também choramos Quero que tudo Seja tão grande Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Em direção Meu parceiro Meu parceiro Piratas Meu parceiro Iago Produções Diogo Produções Oh Deixe uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Abraça seu amigo, abraça seu amigo aí Abraça seu amigo, abraça sua amiga Está na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era um mar, desporta-mar Disparador de alarme, abrigo o gelar Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mar, desporta-mar Disparador de alarme, abrigo o gelar Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu não sou maluco Na noitada Gustavo na viola Bota o solo que só de ouvir a galera já sabe quem é É o HC Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era um mar, desporta-mar Disparador de alarme, abrigo o gelar Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mar, desporta-mar Disparador de alarme, abrigo o gelar É tudo nosso, titio Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um Falou Parou o teclado aí, parou o teclado aí Sacanagem isso aí, viu? Quem foi que jogou? Diz aí quem foi que jogou? Puxa, 10, ai Essa é a Seresta do HC 6.0 Se liga só, pra tomar cachaça Vai, vai Ontem saímos de novo Poça emburrada Com a cara fechada Vem Tinha Um casal do lado Curgindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu pedi esse tipo de Nós somos dois tristes Que nunca serão Canta comigo, canta comigo Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto Isso fica mais claro Beijo, velho, junto, tem assunto, tá feliz, deixa de mim E a gente só briga, 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 briga Repetor de novo Certo, costa, apaixonando seu coração Pela primeira vez, hein, Euclides da Cunha Você emburrada Com a cara fechada Canta com a cara fechada Um casal do lado O casal do lado Tô com a sensação de quem escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Cada escola, todo casal Que eu beijo, bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Menos eu Essa é a seresta do HC 6.0 Pela primeira vez em Euclides da Cunha Trigésimo show do mês Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ele seja Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história Mas a gente acabou Eu te levei pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noiva Traçando contigo De trás da Porsche Te levei pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo seria Vem melhor com o HC Bota pro jogo Meu filho Céu Eito Costa A qualidade dos seus paredões Aqui é tudo ao vivo Não é o CD não Deixa eu te dar um aviso Essa aqui é sucesso Do meu parceiro Henry Freitas Daqui a pouquinho Tem a terapia Mil por cento Sua maluca Maluca Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não lhe toma Me diz aí se encontrou Encontrou? Alguma? Caiu os três, não foi? Pingou aí no Nubank, viu? Qualquer coisa Aí a banda fica toda felizinha Toda felizinha Se o medo Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo a eu Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesmas mentiras Mesmas culvas Resumindo a eu Eu só te trocaria por outra de você Tá batendo o paredão Meu parceiro Alcione Paredão Só toco em tua costa É nóis, meu filho Repetório Eu quero mandar um abração pra máquina Alô, máquina Meu prefeito Luciano Piero Vida Meu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é Pode pular, meu amor Pode pular E aí, meu nego Ajuda a menina a pegar o celular Boa Do lado de cá, senão É o copo Decide logo por quem há Você tem que achar Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ô, ama pra porra Se não quer nada Você espera Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu sou bagunça Ô, ama pra porra Ô, torra de lua Minha filha Se você não quer Tem quem queira É pra bater em todos os paredões Do meu Brasil É o HC A pior coisa da vida É a gente amar alguém Que já é de outra pessoa Eu sou o leitor Você tá apaixonando seu coração Se liga só Pra tomar cachaça Enquanto eu pago a conta do par Você vai secando seu cabelo molhado Em seguida a gente vai Sentindo a opção de você Deixou seu carro Com o celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato, amor Foram 12 mensagens Cinco ligações E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Pensa e não tem nenhum roxo Pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Dá um beijo rápido E me fala, Deus Sai da minha vida Cantando Pneu Eu tô no pátio Ponto Louco, louco E ela voltou Pro outro Coração Aqui no Puro ódio E eu fingindo Trançar com alguém De outro alguém Joga baixinho um a dez Eu tô no pátio Ponto Louco, louco, louco Coração aqui no puro ódio E eu fingindo costume Estrançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúmes F.S. Stories Sem tirar de dentro é o HC Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Toda decotada Mal intencionada As vinte e duas Ela sai de casa As vinte e três Ela já tá na balada As zero hora Ela já virou duas H Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar a sua boca Do seu azar Contagem é muita Coragem é pouca Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra azar Puxa, dez, ó Quatro da manhã Cê pega o bem com a cara de choro Com o salto na mão Cobro seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar Voltou arrasada Quatro da manhã Pino do sábio Jovem Pino do sábio Pino do sábio Com o salto na mão Com o salto na mão Toda descabelada Saiu pra arrasar Pino do sábio Saiu pra arrasar E botou arrasada Cê pega o bem com a cara de choro A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim sobrevivo Em pedaços de mim Em camas variadas Amores mal vividos Pocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão e a culpada Então como tem coragem De ficar falando mal Os meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueça assim Anestesiado Essa aqui é aquela música que o cantor gosta de tocar no show O meu parceiro O meu parceiro rombo não importa Isso é tudo nosso Rombo e pós Vai Estou Aô Essa é a serência do HC 5.0 Se liga só pra tomar cachaça O interfone tocou O porteiro falou Com a mulher Com a mulher quer subir Ela não quis falar o nome E só disse com o amor dela E só disse com o amor dela Quem mora aí E saquei na hora De quem é que ela tava falando O meu bem do meu lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho E pergunto o que era Que eu só falei Que ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto Que eu trocava Senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era hora Está no trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse HC10 O teu amor tá lá embaixo Ó a música, meu filho Aqui é tudo ao vivo Não é o CD não É um atrás da outra Puxa a mão Puxa a mão Puxa a mão Puxa a mão Seito, costa, baixa Dança, coração É o HC Meu amor Se eu te perder É pra ter que encontrar Tu sabe que eu te busco Em Euclis Toda hora Toda hora é só você ligar Se for pra ser a chuva E a nave voa Por tanto lugar Seu coração É meu aeroporto Pra viajar Tem que passar por lá Pra pilotar Pega porra Caprichoso Um bom moço Estudioso Atencioso Barajoso Companheiro Pedadeiro Oi Faz almoço Que beleza Traz a cerveja Depois beijar de novo É o HC Diretamente de Aracaju Segipe Seito, costa, paixão Do meu coração E dererê Oh 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 Pingou o Pix Pingou o Pix Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Não quero você pra mim Só quero você aqui Rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo E o HC é como e quer Pra pensar mais de sua parte Do jeito que a gente tá indo No meu quarto Deixa eu ver se eu sei ainda O nosso Tô devagar Foda é que é isso que me prende Tinha a vontade De pegar um pra lá fora Só lembra do nosso lance Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tinha a vontade De pegar um pra lá fora Só lembra do nosso lance É o trigésimo show do mês Pingou aí, hein? História, dá mais uma Dá mais uma Meu parceiro GM, crédito Aô Meu parceiro pirata CD Esgravando o HC Meu parceiro Luquinha Divulgações Esgravando tudo Hoje me disseram Que cê beija bem Vai! Sim Ontem à noite Eu que te beijei Falaram bem Do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu quem te dei Nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Comigo Sua melhor versão Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Um amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Vem, meu filho Vem Errou Stop É tudo nosso Seito, costa, apaixonando seu coração Mais um caminhão Chegando do Maranhão Em Opli Desceu O pau quebrou É o HC Quem tá no pau Quem tá no pau Tá tendo Chama pra roxar Meu filho Vai queimando do Maranhão Vai queimando a frase A carne subiu o cheiro Tem velho Tem novo Dançando, dançando bem coladinho Amanhã secando e tira a gosto Mas vai queimando do Maranhão É o HC Mas vai queimando do Maranhão É o HC Mas vai queimando do Maranhão Galera do interior É diferenciada Mas vai queimando do Maranhão É o HC Mas vai queimando do Maranhão Mais aqueijada Mas vai queimando do Maranhão Pingou aí, hein? Do jeito que a galera gosta Perê, 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 perê Para de mentir olhando na minha cara Faz um tempo Tô na casa As paredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu é que eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo em não te assumir? Que as verdades correrão pra bem longe Nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Oh, 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 oh Não te veem para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser toda vez no céu Em julho eu tô lá em São Paulo Ingressos esgotados no CDN Pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Oh, oh, oh O reggae Você me libertou Por favor fique Quem foi que te enganou com essa sanfique? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Sim Cabeça nos céus, os pés no chão Quando te vejo eu sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredito em Deus, esse é meu jeito de viver As coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Minha planta vírus Minha planta vírus sabe É lá no rastro e com tabaco Quantas histórias no carro Nós sabe viver Você me libertou Quem foi que te enganou com essa sanfique? No futuro Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Henrique na viola Rasga aí, meu filho Vai! A melhor banda de arrocha do Brasil Ao vivo! Ao vivo! Botou pra fuder, botou pra fuder Certo, costa, apaixonando seu coração Puxa, Deus Puxa, Deus Estou Se liga só, repertório novo Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Quero me perder, me encontrar Me achar no seu corpo, seu beijo Podemos fazer milhão de planos, meu amor Inspirado em nós dois Bem que daria um filme Um romance Uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na desopinião Vai me taxar de comete ou vilão Mantendo o que sente ou suspense no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter na desopinião Vai me taxar de comete ou vilão Mantendo o que sente ou suspense no seu coração Aqui é tudo ao vivo É a qualidade dos seus paredões Fala meu parceiro Alcione Paredão É tudo nosso, meu filho Repertório novo Essa música é pra todos os fiéis de Euclides da Cunha Vazou um vídeo Era eu Não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi eu falei de você Nada que eu quiser Vai te convencer Eu posso estar Sentido Odeado de amigo safado Varás me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Eu posso estar No meu filho Sentido Odeado de amigo Safado Varás me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Abraça sua amiga fiel Abraça sua amiga fiel Sua casca de bala Abraça seu amigo fiel Abraça seu esposo fiel Abraça sua esposa fiel Tem fiel aí? Vazou um vídeo Era eu Não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Vai! Se eu disser que alguém Se eu disser que alguém Quando eu disse oi eu falei de você Nada que eu quiser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente Encerrado Odeado de amigo Safado Para te querendo A noite inteira Eito é fiel Vira esse copo aí na boca Vira esse copo aí na boca Vira o copo na boca Vira o copo na boca Vira seu copo na boca Vira o 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 copo na boca Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele Na sua bio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre querendo Se precisar, desabantar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Oh, 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 oh Cadê a foto de vocês? Tô triste com um negócio desse Que pena! O que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Oh, 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 oh Tá batendo o paredão Solta a nova música do HC aí Deixa eu ver aqui se eu lembro Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você É pra tomar cachaça Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo Pensa bem em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O pote do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente E uma foto sua com aquela roupa Parecia que faltava alguma coisa Os traços do sorriso Deu pra perceber O que será que tá faltando Em você O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo Falando em saudade Te amo, mas não quero Me chamam pra roxar, eu vi Nem ouvi, nem te olhar Por isso, Deus me lembre Eu tenho medo de voltar Alô, baixo mix Me fez sofrer demais Só um, é? Só um? Te olhando, eu fico bobo Por isso, Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas ir pra fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração de estada Por isso, não quero Te ouvir, nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu Te amo Vai, lembrei, vai Pode anotar Que um dia eu vou deixar de ser esse solteiro covarde E eu vou dar a volta por cima Seito, costa, apaixonando seu coração Repentório novo Vai Uma boca beijando outras bocas na cidade A outra ainda tá falando De saudade Só uma não passou de fase Um corpo já tá tirando a roupa em outro quarto E o outro ainda nem tentou O novo abraço Entendeu? Um primeiro passo Tô aqui Parado Vendo a sua vida Seguir Quando eu venha agir Vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Essa música aqui é minha também Ela se chama Solteiro Covarde É mais uma que nós já vimos ao caí Uh oh oh Uô oh Uh oh uh Búsicada porra Uh oh oh Tô aqui Parado Vendo a sua vida Seguir Quando eu reagir Vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro covarde Vou tomar coragem De beijar outra boca, sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser E se solteiro, covarde É sucesso a gente toca, seu HC atualizando o repertório, ao vivo, em Euclides da Cunha Cuidado que eu te supero, meu filho É o HC Para, não fala, que solteira cê tá bem melhor Nós terminamos já faz vinte e poucas horas Já tô dizendo, se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando pede Puxa dez, vai Puxa dez, vai Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás Eu já vou ter te superado, amor Vou, 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 vou Daquele jeitinho Daquele jeito, vai Ao vivo Essa música toda vez que eu canto Eu lembro da minha ex Quem? Quem? E esqueci o nome dela pra tomar cachaça Ainda ontem chorei de saudade Foram varas lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei amar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo se roubar Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Era do que tava falando por aí Não lembra de mim Já disse que seu de coitado sou eu E que não tem mais dor Só um story meu Beijando outras boas Pro meu celular vibrar Com a notificação Já imaginou se passar Esse áudio teu Chorando Que não aguenta mais Ser outra me beijando Eu quero agradecer toda essa galera Mas tinha o Cris da Rui Esse foi o Pássaro Noturno Meu amor Minha cara Metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha Verdade Quem é seu passado Quem é seu meu par Procura Me entender Por que Você não precisa Todo dia Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Ela encosta na maloca Cheia de marrinha Vai tomar na chota Pra deixar de ser louquinha Ela encosta na maloca Cheia de marrinha Vai tomar na chota Pra deixar de ser louquinha Um bota e o outro tira Um bota e o outro tira Serviça de porta a porta Dentro da minha xerequinha Um bota e o outro tira Um bota e o outro tira Serviça de porta a porta Dentro da minha xerequinha Bota Bota Vou botar na xerequinha Bota Bota Vou botar na xerequinha Bota Vou botar na xerequinha Me bota Deste jeito que eu fiz Moedinha Toma Toma Com força na bucidinha Toma Toma Com força na xerequinha Toma Toma Com força na xerequinha Bota 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 Desse jeito que eu fiz Tanto Volgadinha Toma 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 Com força na bucidinha Toma Toma Com força na bucidinha Toma Toma Com força na bucidinha Volume É nesse pique que as novinhas gostam, porra É pra bater em todos os paredões, ó Ela encosta na maloca pra se envolver com o envolvido Não quer trabalhador, ela só quer bandido Entre quatro paredes, essa sequência é do Toma Toma Entre quatro paredes, essa sequência é do Toma Toma Um bota e o outro tira, um bota e o outro tira A sequência de bota, bota dentro da minha xerequinha Um bota e o outro tira, um bota e o outro tira A sequência de bota, bota dentro da minha xerequinha Bota, bota, vou botar na xerequinha Bota, bota, vou botar na xerequinha Bota, bota, vou botar na xerequinha Me bota desse jeito que eu fico moiadinha Toma, toma, toma Com força na bucetinha Botando desse jeito Eu te deixando uma olhadinha Toma, toma, toma Com força na bucetinha Toma, toma Com força na bucetinha Toma, toma, toma É dança e pique Alô, minha Bahia! Eu tô sentindo calor, eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Eu tô sentindo calor, eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Você parece algo inflamável Mas não é, não é Você parece um fogo que aquece Mas não é, não é Eu tô sentindo calor, eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Eu tô sentindo calor, eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Quando eu te vi pela primeira vez Meu coração logo acelerou Saímos pra dançar uma rocha em Salvador Eu tô sentindo calor, eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Eu tô sentindo calor, eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Você parece algo inflamável Mas não é, não é Você parece um fogo que aquece Mas não é, não é, não é Eu tô sentindo calor, eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Eu tô sentindo calor, eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Por que você está aqui? Eu tô sentindo calor, eu tô sentindo calor